Vou cantar mais uma música agora, uma música que põe uma mole, da mole do Fabrício Ladrão pra você, mais ou menos assim ó Competo tão distante de mim, exceto eu e a paixão Eu não fiz com essa paixão, eu não esqueço mais da emoção E eu te queria também, você é tão vulgar de sentimentos Com essa diferença consegui me machucar Estou mais à beira do fim, por que você não olha pra mim? Vou te perder essa cabeça do lugar Só quero te dizer que o meu coração está pedindo atenção Por que eu sinto a sua falta? Só quero te dizer que isso pode mudar Basta a gente se acertar e viver